Olá amigos, bem-vindos a mais um vídeo do canal, trouxe uma tilápia para a gente fazer o filé dela aqui em casa e ensinar para vocês, tá? Vou procurar fazer um vídeo bem direto ao ponto e sem aquela barulhada da peixaria, né? Então vamos lá. Do lado da tilápia, você vai posicionar a faca aqui, ó, tá vendo? Do lado aqui, ó, e vai sair por baixo aqui, ó. Eu não tirei as vísceras dela, para a gente simular uma tilápia que você pescou, que você ganhou totalmente inteira, aqui, ó, soltou aqui e aqui, aqui, ó, bem. Vamos fazer igual do outro lado, ó, você vai vim do lado, vai passar a faca, ó, aqui, ó, e vai sair aqui também, ó, vamos puxar a cabeça dela, ó, ó, viu? Cortei dos dois lados, puxei, ela saiu aqui por inteiro, tá aqui a cabeça, para ficar mais fácil fazer o processo, vamos tirar essas vísceras dela aqui, vai ser bem mais fácil, aqui, ó, 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 pronto. Passar uma aguinha, ó, pronto. O que que a gente vai fazer aqui? A gente vai soltar por baixo e dos lados, de um lado e do outro, vamos começar por baixo aqui, ó, ó, você vem soltando, com a ponta da faca eu já vazo ela aqui, ó, viu? soltei, soltei, tá dando para ver certinho? Aqui, ó, agora embaixo, mesma coisa, ó, vem com a faca, vaza lá embaixo, ó, e puxa. Vamos por cima, aqui, ó, por trás, ó, 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 que eu estou fazendo? Estou contornando o osso, aqui, ó, tá vendo? Não tem segredo, é isso que você tem que fazer, você vai praticar fazer isso aqui. Vamos virar e fazer o mesmo do outro lado, aqui, ó, tá vendo? Pronto. Soltei, vamos resvalar a faca na espinha, aqui, ó, tá dando para ver? Tá solto de um lado e do outro, certo? Vamos, você vai pegar no rabo do peixe, apoiar aí, ó, 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 tirou um filé, o outro é a mesma coisa, ó, vamos pegar, ó, e quebrou. Mas tem segredo não, é esse mesmo, ó, 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 viu? Soltou, vou passar uma aguinha nele aqui, tá? Agora, com a faca maior, a gente vai tirar essa costela, ó, ó, mudamos para ver, ok? Tiramos da costela, e aqui, ó, você vai com a pontinha da faca aqui, ó, ó, tá vendo? Você segura na pontinha e vai empurrando a faca para lá e puxando a pedra para o seu lado, ó, ó, tá aqui, ó. Nada de enrolar com alicate, não precisa do parangolé todo, não. Aqui, vamos tirar essa bordinha aqui, ó, que é a carne um pouco mais dura. Agora aqui, ó, com o dedo, você vai sentir a espinha dela aqui, ó, você vai simplesmente botar a faca de um lado, ó, ó. Simplesmente do outro, ó, tá limpinho, tá? A espinha tá toda aqui, ó, a espinha da carne, tá aqui, ó, filézinho de tilápia, lindinho. Deixei de lado, vamos fazer o outro. Aqui, ó. Deslizando a faca, o corte da faca eu tô resvalando no osso aqui, tá, ó, 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 viu? Aqui, tirei a costela. Agora, a mesma coisa aqui, ó, com a pontinha da faca, ó. Eu vou empurrando a faca pra lá e puxando a pele. Aqui, ó, mesma coisa, ó. Ó, limpinha a pele. Vamos aparar a borda, essa parte feia. Também a carne mais dura. Agora aqui, com o dedo, você sente as espinhas da carne. Ele vem mais ou menos até aqui. Você vai colocar a faca de um lado, ó. Vou dar um cortezinho e do outro. Por isso que todo filé de tilápia que você vê, tem esse Vzinho, que é onde tirou essa carreira de espinha aqui. Aqui está. Filé de tilápia. Sem espinha. Tá? Ok. Agora na segunda parte, a gente vai fazer o filé com a faca grande. Tá? Basicamente igual, ó. De um lado. Ó. Do outro. Então eu vim por cima. Aqui, ó. 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 Tirou a cabeça. Vamos tirar essas vísceras. Aqui, ó. Pronto. Só que com a faca grande agora, é simples, ó. Você vai apoiar a faca aqui, ó. Tá vendo aqui? Dá pra você ver o osso? Você vai apoiar a faca por cima. Aqui, ó. E vai aqui, ó. Trazendo, ó. Ó. Já saiu. Aqui. Agora, a gente vai usar o filé de apoio aqui embaixo. Vamos vir com esse com a faca aqui por cima. Você viu que o primeiro eu fiz com a faca pequena. E agora com a faca grande. Ó. Ó. Mesma coisa aqui, ó. Tá vendo? Você vai apoiar a faca aqui e vir deslizando, ó. Aqui, vamos tirar esse filé daqui, ó. Já tá bom. Já apoiou. Aqui, ó. 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 Prontinho. Saiu aqui, ó. Filé sem espinha. Agora, a mesma coisa. Vamos tirar a costela. Ok. Já parou. Aqui, ó. Por baixo. Já empurrando a faca. Ó. Ok. A pele limpinha. Aqui, ó. A mesma coisa, ó. Arruma o espinha, ó. Aparei. Tirei a costela. Vai aqui, mesma coisa, ó. Arruma o espacinho que você bota o dedinho. E vai, ó. Vai puxando, vem puxando a pele e empurrando a faca pra lá. Ok. Você vai sentir a espinha. Coloca a faca de um lado. Tirei. Coloca a faca de outro. Prontinho. Fazer igual aqui. Ó. Vamos parar aqui. Do lado. Ó. Vai de outro. Agora é só lavar o filé. E armazenar. Ou comer. Por causa do armazenar, que nós já jantamos. E é isso aí. Queria pedir, se você não é inscrito, inscreva no canal, curte, compartilha pra mais gente aprender. Muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aí E aí E aí E aí Obrigado.